Graças a Deus. É sempre o exercício da fé que vai mudar a nossa vida. Mas tão poucos conhecem a força que a fé tem nos domínios da nossa vida. A fé é disciplina, a fé é verdade, a fé é conhecimento, de tudo que você pensa e se materializa. Todas as coisas que você pensar em ter, em ser, você consegue materializar. Para isso, você não pode desviar os seus pensamentos e, principalmente, se preparar para alcançar. Sem esse devido preparo, você sempre fica perdendo e ganhando, subindo, descendo, por falta de preparo. Todas as nossas derrotas é falta de estratégia na nossa vida, falta de preparo da nossa parte para subirmos, para sermos promovidos. Para sermos promovidos. E quando perdemos, nós não nos conformamos com as perdas. culpamos os outros, culpamos os outros, procuramos as falhas de conduta dos outros, raramente olhamos para nós, para as nossas fraquezas, para a nossa falta de preparo. A fé é o uso da inteligência a nosso favor. A fé é o conhecimento que Cristo Jesus nos deu sobre a verdade, dos efeitos que isso pode causar na nossa vida. É a colheita do nosso preparo. Por isso que nós temos que nos conhecer e saber aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. por isso que quando somos crianças, nós começamos a estudar, mas também brincamos. As brincadeiras vão criando laços de amizades e esses laços vão crescendo ao longo da vida. Isso vai fortalecendo a confiança. Quando somos crianças, partimos para uma adolescência já com mais sensatez, com grau de respeito aos outros, com grau de respeito aos pais, é onde nós vamos aprendendo a observar as dificuldades dos pais e aproveitar as oportunidades que os pais nos dão para aprender. Os jovens que aproveitam esses ensinamentos são aqueles que não têm dúvidas quanto ao que querem ser em suas vidas. Quando não se aproveita as lições, fica apenas vendo os defeitos das coisas que os pais fazem e não absorvem, são aqueles que ficam sem direção ao longo de sua vida. Quando estamos na juventude, é quando estamos amadurecendo o conhecimento, é quando estamos nas escolas, nas universidades, é quando as nossas afinidades já começam a mudar, é onde os jovens já começam a procurar alguém para lhes fazer companhia, para se firmar os caminhos da vida. Para isso, além de procurar a convivência, passamos a procurar também meios de sobrevivência, os estudos aonde nós nos prepararemos para buscar os meios que a vida irá nos dar. É justamente nesses momentos em que as pessoas mais erram, principalmente os jovens, onde toda essa vitalidade, essa energia acaba se perdendo pelas más influências, por não ter absorvido as lições dos pais, por terem apenas buscado facilidades, onde os medos de enfrentar dificuldades os fazem buscar subterfúgios, drogas, alcoolismo, começam a se perder nos desejos sexuais, aonde não conseguem encontrar as pessoas que vão lhes ajudar a formar a mente, a base dos caminhos que querem seguir. as oportunidades são dadas em todas as fases da nossa vida. Todas. Quando aproveitamos essas oportunidades e aprendemos a lidar com cada momento da nossa vida, nós passamos a ser ponderados. Nós sabemos o que somos. Nós sabemos quais são os passos que podemos dar. Nós sabemos enfrentar a nossa ganância. Nós sabemos enfrentar os elogios. Sabemos enfrentar as decepções porque nos preparamos. Nós sabemos o que somos. Sabemos o que podemos fazer. Nós não esperamos nada dos outros. Nós contamos com o que nós sabemos. De onde surgem as oportunidades para você criar seu próprio negócio, sua própria empresa, como surge a oportunidade de você criar a sua família. E quando você está bem formado nessas bases, você forma uma boa família. Você passa a ter uma convivência saudável. você não força ninguém e você não cria inimigos dentro dessa formação familiar. Por isso que se tem que tomar cuidado com as pessoas com quem você vai conviver. Se a pessoa não gosta da sua família, ela não gosta de você. Ela não vai te fazer bem. Que quem está contigo tenta separar você das suas bases, seus pais, seus irmãos, são pessoas que com o tempo vão te deixar na mão. E quando você força uma situação por causa do desejo sexual que aflora ali, toda a sua preparação de inteligência, sua formação profissional acaba se perdendo. E você se perdendo dentro dessas bases familiares vai fazer com que ao longo da sua vida você só vai atrair ou materializar coisas indevidas. A maioria dos casos de falência vem de uma falência íntima das pessoas que não conseguiram intervir nos seus próprios desejos na sua ganância na sua falta de preparo ao longo do seu caminho. Para você prosperar você tem que ter uma base sólida. Tome cuidado sempre com as pessoas que estão sempre falando mal das pessoas que são importantes para você. Se as pessoas não respeitam as pessoas que são importantes para você porque foram as pessoas que te ajudaram a reencarnar te ajudaram a nascer seus pais e se existe alguma dificuldade de relação essa oportunidade que esses inimigos têm e se reconciliar vence sempre aquele que tem humildade sempre será o vencedor aquele que tem humildade e procurar com amor reconciliar-se para que a base a família a família é a base do teu sucesso a família é a base da prosperidade a família é a base do amor a família é a base do seu crescimento e quando há esses problemas em família por mais inteligente que você seja por mais forte que você seja você não conseguirá ficar bem para você desenvolver os teus sonhos e mesmo que você materialize a riqueza a felicidade ficará o espaço vazio quando o espírito fala a vocês sobre esses cuidados familiares as relações familiares ele está te falando que essa é a base da sua felicidade essa é a base do seu desenvolvimento essa é a base para que você resolva todos os outros problemas na sua vida sem essa base você pode fazer qualquer coisa é só você prestar atenção no que está acontecendo com a sua vida é só você fazer a soma dos resultados alcançados até hoje e por maior que seja a sua necessidade você não consegue fazer uma casa pelo teto se os alicerces não são seguros o seu teto vai fazer desmoronar tudo aquilo que você pensa estar construindo nosso senhor ensina conheça a verdade que a verdade te liberta o orgulho pode ser seu inimigo a vaidade sua inimiga o egoísmo seu inimigo só a humildade é a sua aliada mas se você achar que os outros estão errados e que você não baixará a guarda nunca se prepare para uma vida difícil uma vida de solidão uma vida vazia os ciganos quando chegam a semana santa eles reúnem a sua família eles cuidam da família eles lembram da trajetória do Cristo eles contam aos seus filhos a origem da sua fé do exemplo daquele que deu a vida por amor e não nos pediu nada não pediu nada porque os ciganos sabem que se ele deixar esse legado aos seus filhos ele poderá depois todo o tempo da vida ter paz mas a maioria não faz isso não sabe nem o que significa a semana santa não sabe nem o que significa a crucificação a ressurreição não sabem consagrar a páscoa não sabem fazer a consagração da páscoa que é a comemoração nos tempos que os hebreus saíram do Egito e ali não tinha nada de doce ao contrário eram apenas chás amargos um pão que era dividido com a família não é nada disso que as pessoas inventam por aí para fugir as tradições quando você olhar para dentro de você e da sua família todos os problemas que você tem com o apoio da sua família você ficará bem e se hoje você não tem o apoio da sua família faça a sua parte faça a sua parte em Deus com amor que uma outra família do mundo espiritual ajudará você que às vezes a família encarnada são apenas inimigos que estão ali tentando se perdoar e se acertar basta você usar o conhecimento não deixar o mal te contaminar peça sempre a Deus que te ajude sempre peça a Deus que te ajude e fortaleça essas raízes que você vai ver a sua vida se alavancar as coisas começam assim compartilhe isso dentro da sua casa amor fé caridade compartilhe isso mesmo que hoje você receba patadas semeie amor mesmo que hoje você seja incompreendido semeie o amor mesmo que hoje as pessoas não te ouçam semeie o amor o retorno é seu o que essas pessoas que receberam não souberem agradecer ou reconhecer pode ter certeza do universo vem alguém que vai fazer o que aqueles que estão próximos de você não fizeram semear boas sementes vai lhe garantir boa colheita para todos sempre Deus bendiga a todos gostou do vídeo clique no joinha aqui embaixo se inscreva compartilhe passe adiante a palavra dos espíritos de Deus kang tchau tchau